No fundo de uma cela fria O pranto molhando meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse vá em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe-me a paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Ele tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse vá em paz E ele disse vá em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso Eu estava sendo solto Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Eu estava em plena guerra Ele trouxe-me a paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Ele era Jesus Cristo Eu era a paz E ele era a paz Eu era a paz E eu era a paz